Ontem foi o dia nacional de luta pela educação inclusiva aqui no Brasil. A nossa equipe de reportagem veio até aqui, a sala do MIM, que é o Movimento pela Inclusão no Marajó, para de fato conversar com uma especialista. Conversamos com a professora Edivana Praia, ela que entende bastante do assunto, explicou o que é a educação inclusiva e também falou um pouco de como acontecer esse processo em tempos de pandemia. A educação inclusiva, ela é uma educação voltada para todas as pessoas, né? Geralmente as pessoas, elas ligam muito a educação inclusiva só a pessoa com deficiência, mas na verdade a educação inclusiva é para todos, é para o branco, é para o negro, é para o marginalizado, é para o índio, é para o pobre, então a educação inclusiva é de um modo geral para todos, certo? E é importante também a gente enfatizar que desde a Constituição Federal, ela já vem abordando, dizendo que a educação, ela deve promover o acesso das pessoas, a aprendizagem, a participação das pessoas no âmbito escolar, ou seja, no âmbito educacional, certo? E aí, em 2007, com a nova política de educação especial inclusiva, ela veio nos afirmar que essa educação inclusiva é uma ação política, ela é uma ação cultural, social e também pedagógica. E aí ela já vem de escorrer mais voltada para a pessoa com deficiência, nessa linha de política de educação especial na perspectiva de educação inclusiva, onde vem afirmar que todos devem aprender juntos, todos devem estar juntos, todos devem aprender juntos, sem nenhum tipo de discriminação. E como ela é uma educação que ela vem chamar a atenção mesmo, na verdade, desestruturar e estruturar o sistema de ensino, porque com essa nova educação, que fala que a educação inclusiva na perspectiva, a educação especial, perdão, na perspectiva de educação inclusiva, vai ter que se haver uma mudança estrutural, pedagógica e política dentro da escola, onde nós vamos ter que trabalhar a cultura de inclusão, ou seja, o respeito ao outro, como essa pessoa, como fazer para que essa pessoa com deficiência já, ela se sinta incluída nesse meio, participando, aprendendo. Então, vai necessitar dessa mudança de estrutura física também, vai ter que levar em consideração a mudança atitudinal, como os profissionais vão atuar frente a essa pessoa, que atitude nós vamos ter. Então, é importante a gente falar com relação a essa mudança que a educação especial inclusiva, ela trouxe para o nosso sistema educacional. É importante destacar que o movimento pela inclusão do Marajó está de portas abertas para repassar orientações, seja de forma presencial ou através das redes sociais. Richard Alves, para o Balanço Geral Marajó. Obrigado. 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 Obrigado.